Pra quem acompanha os vídeos da Ares aqui no canal, já trouxe dois vídeos de duelos galácticos aqui com ela, o último foi aí referente ao seu buff, a gente reparou que ela não está utilizando muito a sua skill 3 e tem um motivo para isso, tem certas vezes que você utiliza a skill 3 e dá benefício para o inimigo. Estranho não? E você tem que ter, caso você tenha aí a sua Ares, tem que ter muito cautela ao utilizar a sua skill 3 dependendo da formação do inimigo. Obviamente existem algumas unidades inimigas que é muito bom você utilizar e a sua skill 3 também, então eu vou dar alguns exemplos que eu consegui pensar nesse vídeo pra você aprender um pouquinho mais da deusa Ares até mesmo pra você enfrentar ela, porque se você utilizar esses personagens que se beneficiam ao utilizar a maçã em você, você vai ficar mais da hora aí na gameplay, como também evitar de utilizar algumas unidades também ao enfrentar a deusa Ares, porque a maçã realmente vai incomodar bastante. Então sejam todos bem-vindos a mais de canal do Nenji, sem que seja a Awakening, porque hoje nós vamos bater papos sobre a deusa Ares. O Nen, como que funciona essa vibe da deusa Ares fortalecer o inimigo? Existem algumas skills, 2, 3, 4, qualquer skill ativa, quando uma unidade utiliza, eles se fortalecem. E são essas unidades que você tem que tomar bastante cuidado. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu consegui pescar no momento que eu estava criando esse vídeo, mas se você pescar outras unidades também, deixa aí no comentário também, pode fortalecer aí outros jogadores que querem aprender mais sobre a deusa Ares, até mesmo para jogar ou até mesmo para enfrentar. Afinal de contas, ela é uma unidade SS-EX e é bem interessante no metagame atual, principalmente depois do buff, que ela ficou bastante ofensiva e está causando dano aí superior ao Thanatos na última play que eu trouxe aqui para vocês, dela bufada, graças a sua skill, ataque básico dela, né, bem upadinho. Então, bora lá. Começando, por exemplo, para o Tanatão. O Tanatão, toda vez que ele utiliza aqui a sua skill 2, para cada unidade aliada que tiver, ele vai encher mais ainda a sua barra de ira, além dele já ter uma pré-fixa quantidade de preenchimento, né, de barra de ira na sua skill 2. Automaticamente, quando o Thanatos utiliza lá, por exemplo, você está com a deusa Ares, ele vai usar a skill 2 em você. Ele vai encher sua barra de ira aqui, por exemplo, no level 5, 20 pontos de ira, mais quantidade de vezes que os aliados, né, os inimigos faleceram também. E, novamente, ele vai utilizar no próprio aliado e vai encher mais ainda a barra de ira, fazer com que o Tanatão utilize com muito mais frequência o seu ataque 3, né. Então, isso aí é um dos complicadores, por exemplo, que a Ares vai oferecer para a sua build. Outra que eu trouxe, inclusive, a gameplay para vocês, eu vou deixar meus cards também, é quando é utilizado a Sasha toda vez que algum aliado seu, quer dizer, o inimigo, você colocou a maçã no inimigo e o inimigo vai atacar ele mesmo, a Sasha, ela causa reflexão na sua formação. Porque, independente de onde que é a fonte de dano, se é do próprio inimigo ou é você batendo no inimigo que está com a Sasha, a Sasha vai causar reflexão de dano é na sua formação. Então, incomoda bastante uma Sasha. E, olha só, Tanatos e Sasha são personagens top tier no PVP. E, só daí, você já vê como isso complica a utilização da maçã também. Outros personagens que se fortalecem com isso, que também eu trouxe na própria Play nessa semana, é também o Manigold. O Manigold, ele causa muito dano na sua skill 3, desde que você tenha muitos fósforos. Se o inimigo tem o Manigold, ele não aplica fósforo nele mesmo, somente na sua formação. Então, o Manigold, ele vai atacar você, vai curar e depois ele vai atacar a própria formação inimiga. Vai ser um dano pífio porque ninguém tem fósforo e ainda ele vai curar novamente. Então, dependendo da quantidade de curto, se alguém estava falecendo, vai recuperar o PV full. Então, tem que tomar cuidado também ao utilizar o Manigold. Outras unidades aí que são bem metagame, esse eu não prestei atenção nos momentos que eu estava testando a Aerys, porque a Aerys já saiu dos Luários Sagrados, mas depois que eu refleti sobre isso. Mas o Shura, por exemplo, o Shura, toda vez que ele usa sua skill 2, e se eu não me engano, a Aerys, ela reflete, quer dizer, faz o Shura atacar o próprio alvo da maçã, ele vai estacar como outro exemplo mais inútil aqui, mas é o Shura, né, clássico. O Shura clássico, toda vez que ele usa sua skill 2, ele também estaca. Então, esses personagens que são estacáveis, é muito, muito complicado ao enfrentar a Aerys. Aqui são alguns exemplos que eu gostaria de citar para vocês, né, temos aí um key of magic, que às vezes aparece, que é o Misty, então se o Misty usa aqui a sua skill 2, ele coloca o ciclone em alguém, e ele atacando a própria equipe, ele vai ativar novamente o ciclone em alguém. Tá vendo que é um pouquinho complicado a utilização da skill 2, da skill 3, né, da Aerys, que é a da maçã. Então, dependendo de o que você está enfrentando, a galera não vai utilizar a mesma maçã, porque vai dar uma prejudicada na sua build, além de, se for uma build que utiliza muito ataque básico e tal, não fica tão efetivo assim, ou de skills de suporte, ou de skills que não causam muito dano assim. Mas isso aqui são alguns prós, que caso você tenha Aerys, você tem que tomar cuidado e deixar de utilizar a skill 3 para utilizar a skill do cometa e, obviamente, você vai utilizar o ataque básico. Ainda é muito forte, mesmo sem você usar a Aerys da skill 3. Acaba que a skill 3 dela é aquela skill que você vai usar pontualmente, dependendo da build do inimigo. Por exemplo, contra cano, é muito forte contra cano. Por quê? O cano, ele, o fantasma, não ataca quando ativa a maçã nele. Então, quando o cano ataca, isso está na minha primeira vídeo, né, do, aqui do canal da Aerys, eu jogando com ela no lançamento, é, todos os ataques do fantasma vão em quem está na maçã. Então, o cano só vai acertar o primeiro hit em você. Então, ela é muito forte contra o cano. Acaba, se você ver que o inimigo está com cano, pode ativar a maçã sem dó. Builds de controle também, por exemplo, até um camo daqui, não vai querer usar skill 2. E o melhor, é o camo divino. Também, ele vai prejudicar bastante, porque, embora ele fique muito mais difícil de congelar, porque não tem o selo de gelo, porque ele não vai aplicar selo de gelo nos inimigos, a menos que você esteja com alguém que aplica selo de gelo na sua build, mas ele despertado, ele aplica a geada nos inimigos, mesmo sem selo de gelo. Então, ele pode, sim, aplicar uma geada nos inimigos, fazendo com que eles percam a ação também. E, obviamente, se você tiver a build de gelo, aí fica mais fácil ele congelar. Da mesma forma que o camo sapure, ele não vai congelar os inimigos, assim, de cara, porque ainda tem que aplicar o selo de gelo. Mas, se ele ficar utilizando e aplicando selo de gelo na sua própria formação, a longo prazo, que é uma coisa não bom o suficiente assim, ele poderá congelar pontualmente. Mas, contra o Kamos Divino, que é o personagem de gelo mais presente no meta, é muito forte também. É bem pontual, mas a galera que aplica aí confusão, igual é o Saga Sapure e também o Grande Mestre, se ele tentar aplicar confusão em você, automaticamente ele também vai tentar aplicar confusão na sua própria formação inimiga. Então, acaba que, quando você estiver utilizando um desses personagens contra a deusa aérea, por exemplo, é melhor você não utilizar a confusão. Você pode fazer, tentar trazer um aliado do inimigo para você, mas você pode também fazer um aliado seu e ir para o lado inimigo. Então, tem algumas interações que é bem interessante, como também a Serafina utilizando a Tsunami, né? Tsunami não, né? O Tornado, que congela. Ela poderá congelar também o inimigo. Então, aqui está alguns exemplos para vocês verem, que tem algumas interações bem interessantes, outras interações nem tanto assim, mas que vai ter que avaliar na hora que você for utilizar a maçã, qual que é a build inimigo. O restante é mais genérica, é somente aí o dano, né? Vou usar a maçã em alguém, e aí vou ter ali, no caso, o Elcid. Aí o Elcid vai causar muito dano naquele alvo que está com a maçã, por exemplo. Ataquinhos em área é legal também, né? Porque vai atacar a build do inimigo todinho. E por aí vai. O resto não tem uma interação assim, pelo menos a maioria não tem uma interação tão pontual. Mas qualquer unidade que, ao utilizar seus skills 2, 3 e 4, que eles se beneficiam de alguma forma, igual eu trouxe para vocês com o Tannatus, se buffando ainda mais, né? Ao utilizar, é complicado, né? Então, tem que ficar ligado nisso daí também. Não são muitas interações negativas, como vocês podem ver, mas temos interações de metagame, e isso incomoda bastante. Principalmente Tannatus, Sasha e Mungoge, que eu vi que são os personagens que podem mais incomodar no metagame atualmente assim. O restante fica mais como... E uns alertas também, que ela tem um reforço muito forte contra a galera de confusão, contra o campo de gêmeos, contra a galera aí que utiliza controle. Controle incomoda bastante também. Tá certo? Mas é isso. É uma skill que é legal. Lembrando que ela não ativa a assistência do inimigo atacar quem tá com a maçã com ataque básico. Temos muitos personagens aqui que tem um ataque básico mais fortinho ou que não ativam ataques ativos, apenas passivos, igual é no caso o Orfeu, que utiliza aí apenas ataque passivo e também que não faz diferença nenhuma pra utilizar a Ares. Então vale a pena você dar uma refletida aí pra verificar o seu hype com ela ou não. Mas de qualquer forma, eu estou bem hypado aí com a Ares, tá? Inclusive, se vocês quiserem ver mais desempenho dela, eu vou deixar ela buffada nos Kaks também e os outros vídeos que eu tenho dela, porém sem o buff aí nos Kaks também. Pra vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre ela e analisarem um pouquinho mais de interações. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui, né? Vamos sextar, então. Bom final de semana pra todos vocês. E se vocês conhecerem mais alguma interação que eu não citei aqui, deixem nos comentários. Valeu, Gui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho